Eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vivi, eu vivi há 10 mil anos atrás Fala galera, aqui é novamente com mais um vídeo pra vocês E hoje vim falar de um assunto aí que muita gente me doa E daí, eu sei que vocês têm medo de ficar sozinho em casa Eu tenho medo Eu tenho medo de ficar sozinho em casa, eu tenho Quando eu tô sozinho parece que os espíritos tão me observando Ah, eu tô sozinho em casa Como foi isso, Léo? Eu não quero ficar sozinho Quando parece que os espíritos tão me observando Cada hora parece que tem um espírito na porta Porta do meu quarto, toda vez Tô na sala parece que o espírito tá na cozinha E quando eu tô na cozinha parece que ele tá sentado na sala Me fala uma coisa dessa, tá doido? Vem, tô sozinho em casa Minha mãe sai, minha irmã sai, meu pai sai Fica só eu dentro de casa Na hora que eu fico com medo, tem hora que não Tem hora, velho Parece que um monte de gente dentro da casa É cadeira balançando É cadeira batendo É bandana batendo É comendo Parece que os espíritos tão me observando Eu fico tanto com medo nesse mundo Que eu acho que o meu psicológico fica Like, 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 like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like O minha cabeça fica imaginando coisa, pô Fico imaginando se o Jason existisse na vida real, pô Acho que ele invadir em casa Fred Crook, hein? Fred Crook Parece que ele existe, pô Quando eu tô sozinho dentro de casa Na real, eu fico pensando Se o Fred Crook existisse Eu tava lascado, velho Fred Crook existindo Já não dormo Já não dormia mais Mas nunca dormia Fred Crook assusta até os sonhos, hein, pô Assisti o filme do Fred Crook, hein? Pô, ele dormia faz três dias que eu não durmo O Jason Homem, não fale de Jason, não Eu sozinho dentro de casa Imagino o Jason me matando Tá doido Tava sozinho em casa, pô Sem brincadeira Tava sozinho Tava sentado na sala Uma sala dá pra ver a cozinha O ângulo de 90 graus Dá pra ver a cozinha, né? A cozinha tem a mesa As cadeiras Tava lá sentado, né? Mexendo no celular Sem brincadeira Não tô mentindo A cadeira arrasta sozinha, meu irmão Falecida na hora, entendeu? Morri lá, meu Morri Eu não tinha como não morrer naquela hora lá Pra mim tinha um espírito sentado na cadeira Eu tive tanto medo nessa hora Que eu me caguei, meu E quando você se levanta? Se você tiver deitado, alguma coisa sentado Você levanta pra andar de casa E aí, se for de noite De noite Vou me levantar O medo que a pessoa tem de noite Parecendo que tem espírito dentro de casa andando Vagando dentro de casa Não tá escrito, não Apaga, a luz acende Você se caga de medo Ah, eu sou um dos primeiros De cagar de medo, pô Quando eu tô sozinho em casa Sabe o que eu faço? Fico na sala É o único jeito Eu não ando dentro de casa Nem pra brincar, pô É de um banheiro Quando eu tô sozinho Nem pra ir pro banheiro Pra ir pro banheiro é um sacrifício, pô Quem vai é outro Eu não Poxa, fica aqui mesmo Ô, velho Cadê? A bosta já sai Mas de caminho já Entendeu? Vocês em casa sozinhos Comenta aí embaixo Vocês em casa sozinhos Vocês têm medo Comenta aí Só quero ver os comentários de vocês Mas deixa o seu like Se inscreve Eu tô sozinho em casa Se a luz se apagar Eu me cago de medo, pô Não, Luiz Tu é doido?